12 usos cosméticos da vaselina A vaselina é um produto ideal para problemas capilares, já que pode nos ajudar a selar as pontas duplas, além de nutrir o cabelo e acabar com a caspa. A vaselina é um extrato natural utilizado desde os tempos antigos e com diversos fins domésticos e estéticos. Ela não contém odores fortes e sua textura oleosa fornece uma hidratação extra para manter a pele suave e elástica. Ela possui propriedades emolientes que reduzem as durezas e o excesso de células mortas que se aderem à primeira camada da pele. Também tem se mostrado útil para condições capilares, diminuindo o ressecamento excessivo nas extremidades do couro cabeludo e selando as pontas duplas. Na verdade, muitas indústrias de cosméticos estão utilizando esse produto como base na fabricação de cremes, maquiagens e outros artigos de beleza. Felizmente, podemos encontrá-la em forma 100% natural e econômica para fazer múltiplos usos em nossa rotina. Assim, hoje queremos compartilhar 12 maneiras de usá-la para que você não deixe de aproveitá-la ao máximo possível. 1. Protetor labial de vaselina Ao invés de comprar protetores labiais caros, você pode aplicar uma pequena quantidade de vaselina para manter a boca suave, sedosa e livre de células mortas. Se você deseja um efeito ainda melhor, misture-a com uma pequena quantidade de açúcar e aplique-a como esfoliante. 2. Creme anti-rugas O alto nível de vitaminas A e E na vaselina permite diminuir os efeitos negativos dos radicais livres para evitar as rugas precoces. Você deve aplicá-la nas regiões mais sensíveis e fazer suaves massagens, de cima para baixo. É importante levar em conta que a região de aplicação deve estar limpa e livre de qualquer resto de maquiagem. O ideal é fazer esse procedimento todas as noites para que seus compostos atuem durante o período em que você dorme. 3. Tratamento para as pontas duplas Os óleos naturais e vitaminas deste produto são excelentes para selar as pontas que proporcionam uma aparência indesejada ao cabelo. A vaselina restaura a umidade que se perde pelos danos e contribui para fortalecer e evitar a queda excessiva. Entretanto, se você tem excesso de produção de óleos no cabelo, não deve usá-la, pois pode piorar o seu estado. 4. Tratamento para os cílios Está comprovado que o uso diário de uma pequena quantidade de vaselina pode contribuir para manter os cílios fortes, longos e volumosos. Você pode aplicá-la utilizando um cotonete e um pincel de rímel limpo. Certifique-se de fazer a aplicação da raiz até as pontas dos cílios. 5. Creme para as cutículas A secura e o enfraquecimento das cutículas causam consequências negativas na saúde das unhas. Com a finalidade de resolver este problema, coloque um pouco de vaselina e esfregue-a como um creme hidratante todos os dias. 6. Pomada para os pés secos As propriedades hidratantes deste produto são úteis para reduzir a presença de calos e ressecamento nos pés. Utilize-a todas as noites antes de dormir e cubra os pés com meias, para que suas propriedades possam agir enquanto você dorme. 7. Depilação O efeito calmante deste ingrediente natural é útil para aliviar a irritação e a sensação ardente que a depilação deixa. Basta aplicar uma fina camada de vaselina e fazer uma massagem na região. 8. Tratamento contra a caspa As pessoas que têm caspa por conta das alterações dos olhos naturais do couro cabeludo, diminuem a descamação com o uso da vaselina. Aplique-a em todo o couro cabeludo antes do banho e faça suaves massagens, para que ela penetre bem. Após alguns minutos, enxague e utilize seu shampoo de costume. 9. Removedor de maquiagem Acabou o seu demaquilante? Utilize um pouco de vaselina, para remover toda a maquiagem e outros resíduos da pele. 10. Blouse cremoso Se o seu blouse acabou, ou você não o tem em mãos, misture um pouco de vaselina com beton, e passe-a nas maçãs do rosto, para proporcionar licor. As propriedades calmantes deste ingrediente, podem ser utilizadas para o tratamento de queimaduras superficiais. Você deve passar a vaselina nas regiões afetadas para diminuir a dor e a vermelhidão. Além disso, poderá usá-la todos os dias com a finalidade de cicatrização. 12. Condicionador natural As gorduras e substâncias ativas da vaselina, são boas para proporcionar brilho e suavidade ao cabelo. Aplique-a desde a metade do cabelo até as pontas, é, depois, enxague-o com bastante água. Você gostou das dicas do uso da vaselina? Não deixe de levá-las em conta, para cuidar de sua beleza sem precisar gastar muito dinheiro. Não deixe de levá-las em conta, para cuidar de sua beleza sem precisar gastar muito. Não deixe de levá-las em conta, para cuidar de sua beleza sem precisar gastar muito. Obrigado.